Pessoal, vamos falar sobre o conflito da Rússia com a Ucrânia, a possível invasão da Rússia com a Ucrânia, que segundo algumas fontes é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Essa notícia foi sugerida por Rodolfo Andrello, Batman Koff e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, eu já falei sobre o background desse conflito entre Ucrânia e Rússia, como é que está se envolvendo a OTAN, a NATO, os países da Europa e coisa e tal. Então, deixa eu dar uma notícia aqui primeiro, eu não vou fazer toda essa volta para explicar isso daí, mas a gente vai falar simplesmente daqui para frente. Então, o que está acontecendo? Alguns sistemas, alguns agentes de inteligência da própria Ucrânia alertaram que a Rússia já colocou 127 mil tropas na região, não só tropas ali, para todos os efeitos estão fazendo um exercício conjunto entre Rússia e Bielorrússia, tá? Então, é um exercício militar conjunto apenas. Mas o que está acontecendo é justamente que a Ucrânia está vendo esse pessoal todo lá, com um monte de munição de verdade, com toda uma estrutura de logística de verdade, então estão vendo que na verdade estão querendo atacar a Ucrânia, ou pelo menos dar esta impressão para o mundo, né? E eu não duvido nada que, na verdade, esse ataque, se vier, não virá da Rússia diretamente, virá da Bielorrússia, né? Porque isso é outra coisa que eles falam mais adiante aqui, que além da fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, que tem muitas tropas da Rússia ali, você tem também uma grande quantidade de tropas da Bielorrússia na fronteira com a Ucrânia, né? Para quem não lembra, aqui está um mapazinho lá da região, a Rússia está aqui, a Ucrânia está aqui, a Bielorrússia, que também se chama Belarus, eu não sei exatamente qual que é o nome correto aí, mas, enfim, é o mesmo país, né? A Bielorrússia e Belarus. Eles também estão com muitas tropas na fronteira norte da Ucrânia. E como você sabe, para fazer uma briga entre Rússia e Estados Unidos seria uma coisa muito complicada, porque, naturalmente, a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN, mas ela já está com tudo engatilhado para isso. Então existe uma expectativa muito grande. Estados Unidos já se comprometeu a defender a Ucrânia, vários países da Europa também. Então, para a Rússia não comprar essa briga diretamente, existe uma possibilidade muito grande que ela faça isso através de uma guerra de proxy. Que ela bote a Bielorrússia invadindo a Ucrânia. É lógico que isso aí é pela mão da Rússia, não tenha jeito, não tenha dúvida, mas pelo menos tira deles a responsabilidade principal da coisa ali, né? Enfim, o pessoal da Ucrânia está alertando que já existem equipamentos, tanques, pessoal, suprimentos para iniciar uma invasão ali na região. E a visão deles é que isso pode acontecer a qualquer momento, né? Os Estados Unidos mandaram o Antony Blinken, que é o secretário de, chefe de diplomacia deles lá, que vai conversar com o Sergei Lavrov, que é o equivalente da Rússia. Na sexta-feira agora vão tentar fazer uma última tentativa de resolver as coisas de forma pacífica e coisa e tal. Já deixaram claro que o Blinken já falou que não, que não sei o que lá, que a resolução pacífica é que acerta e coisa e tal. No final das contas, o que está havendo aqui é muito claro, né? É um monte de líder mundial grande que está fraco, tanto do lado da Rússia quanto do lado dos Estados Unidos também. O Biden certamente está se aproveitando disso daí para mostrar-se mais como estadista e coisa e tal. O Putin também. E o que dirá o Lukashenko, né? O Lukashenko, que é o líder lá da Bielorrússia, enfrentou protestos enormes recentes, quase caiu, só não caiu por ajuda da Rússia. Provavelmente é isso que a Rússia está cobrando agora deles, né? Para botar eles nessa guerra. E no final das contas é isso daí. É um monte de chefes de governo querendo aproveitar dessa briga para fazer política. Para parecer bonitinho para as pessoas internas. Ah, isso quer dizer então que eles não vão brigar de verdade? Não dá para dizer isso, né? Porque esse pessoal é meio maluco. O Putin, particularmente, está muito fraco, está desesperado mesmo para arrumar uma briga. Pode ser que ele faça alguma coisa meio louca aí, que ele invente um negócio. Vai ser uma tragédia. Principalmente vai ser uma tragédia para a Rússia. Porque como eu falei no outro vídeo, não existe nenhuma possibilidade da Rússia ganhar esse negócio. Hoje em dia, os Estados Unidos, com o pé nas costas, ganha da Rússia e da China ao mesmo tempo, se for necessário. Então não vejo nenhum problema aí, nenhuma dificuldade nisso daí. E a questão toda é, esse tipo de coisa vai ganhar? Vai. Mas vai ser uma tragédia enorme. Vai ter muita gente ferida, muita gente morta. Vai ser uma tragédia mundial, principalmente para a economia do mundo todo, né? Enfim, a situação realmente não é boa. Mas lembre-se, muito desses tardalhaços que o pessoal está fazendo é justamente porque os líderes querem ganhar. Os líderes todos, todos os três, inclusive o Biden, estão fracos e querem ganhar apoio popular nos países com nacionalismo e coisa e tal. Não, vamos enfrentar o nosso grande inimigo e coisa e tal. Esse é o truque mais velho do mundo. E a gente torce apenas para que isso fique aí na bravata e, no final das contas, se resolva em sanções econômicas, que é o que tudo indica que vai acontecer. Mas não descambe para uma guerra aberta. Guerra aberta seria a pior da situação. Veja, é lógico, a China não pode ser tirada dessa equação, embora ela não seja uma aliada oficial da Rússia. É lógico que ela também está com os problemas dela, o Xi Jinping também está fraco lá, também quer ganhar esse boost aí para tentar, quem sabe, a eleição esse ano. Então, no final das contas, não se descarta a possibilidade de, abrindo um fronte na Rússia, haver um fronte lá na China também. E os Estados Unidos já estão se colocando dessa forma também. Já estão posicionando as grandes armas dele por lá, o submarino nuclear e coisa e tal. Ou seja, já estão se preparando a esse tipo de coisa. Eu acho, se quer a minha opinião, eu acho que isso daí vai ficar na bravata. O máximo que pode acontecer é uma invasão da Bielorrússia na Ucrânia, porque daí isso vai ser repelido e coisa e tal, e vai ficar mais ou menos sem um confronto direto Rússia e Estados Unidos. Por quê? Porque a Rússia sabe que se ela fizer brincadeira com os Estados Unidos, ela se desmancha. Gente, o PIB da Rússia é menor que a do Brasil. A economia da Rússia é menor que a do Brasil. Nos últimos 200 anos, todas as guerras foram ganhas pelo país que tinha maior PIB. Eu não chegaria tanto, mas por essa lógica, até o Brasil se juntasse com a Rússia, ganhava da Rússia nesse momento. O problema só nesse caso são as armas nucleares que eles têm e nós não temos. Mas, lógico, no caso dos Estados Unidos, vira uma guerra desigual isso daí, meu amigo. No final das contas, os Estados Unidos é brincadeira. Ganha da Rússia, ganha da China fácil. E os dois ao mesmo tempo, se for necessário também. Então, eu acho que o Putin sabe disso, ele sabe que ele não vai conseguir fazer nada. O que ele está fazendo? E o que a imprensa do lado ocidental também está fazendo ao dizer que esse conflito é um negócio importante, que ele vai invadir a Ucrânia, não sei o que lá? Pode ser que seja só um exercício militar mesmo dos russos lá, não tenha invasão nenhuma da Ucrânia planejada e coisa e tal. Por quê? Por que a imprensa ocidental está falando tanto desse troço? Também porque quer dar um boost de qualidade no Biden, né? Dizer que ele é um estadista que está enfrentando a Rússia e coisa e tal. Enfim, esse jogo aqui, cara, eu acho que isso daqui é só bravata do pessoal, não vai dar em nada. Se derem alguma coisa, vai ser alguma coisa muito pequena. Assim, eu espero. Existe a possibilidade de dar merda? Existe. O que eu falei, esse pessoal é maluco, pra um doido desse, não é ele que vai lá pra linha de frente lutar, lógico, né? Ele vai mandar os soldados lutarem, então pra um maluco desse dar uma ordem, pouco custa, mas eu acho pouco provável, né? Agora, eu tenho que confessar uma coisa, é até refrescante você ter uma outra crise mundial que não seja Covid, né? Nossa senhora, ninguém aguenta mais esse troço, só se fala de Covid, Covid, pronto, agora temos uma outra crise mundial pra cuidar aqui, tem uma guerra, uma possível terceira guerra mundial, olha só. Isso parece até refrescante em termos de notícia, né? Mas, não, ninguém quer isso aí, não. Guerra também é uma porcaria tão ruim quanto essas medidas contra a Covid. Então, deixa quieto, vai ser só um soluço. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.